bom dia meus amores faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês né já faz uma semana do último vídeo mas eu não tinha saído muito estou aqui no aeroporto aqui de curitiba vou ter que ficar com a máscara porque aqui dentro não pode tirar né então estou indo até são paulo hoje para fazer o teste do rt pcr que sem esse teste não dá para embarcar para portugal dando tudo certo se deus quiser eu vou embarcar depois pra pra portugal e vou filmar pra vocês tá então até que enfim né foi liberado e os voos pra lá e se deus quiser vai dar tudo certo mas vocês vão acompanhando a minha viagem então para portugal tá então vamos dar uma andadinha aqui no aeroporto de curitiba já desfaxei minha bagagem ali no check-in da azul o alan muito simpático o pessoal da azul é fantástico né gente eu adoro essa companhia acho que uma das das melhores se não a melhor companhia aérea que tem aqui no brasil e no mundo né é azul eu gosto muito de voar pela azul se bem que o último voo da tap de portugal pra cá foi muito bom também bom bora da mandadinha eu filmo pra vocês depois lá em são paulo também chegando lá no aeroporto de guarulhos e fazendo o teste tá vamos ver se eu consigo filmar o teste pra vocês eu tô morrendo de medo gente tô aqui com meu carrinho vou dar uma volta e ver se eu como alguma coisinha que eu tô com fome ficamos aqui o problema é que aqui não tem coisa pra comer né tudo caro e ruim ai vamos ver lá tem um barzinho ali vamos ver se eu como pelo menos um salgadinho alguma coisinha assim né pela peraí gente mal lanchinho né gente são oito horas da manhã já tô morrendo de fome por mim comeria um pratão de arroz com feijão já mas vamos ver se lanchinho aqui um chá e um salgadinho ficou 16 reais tá achei que fosse ficar mais comi tô aqui tomando um chazinho frio gente dia que tava semana toda aqui tava calor aí ontem que já uma véspera de eu viajar hoje amanheceu frio e chovendo agora vem muito cedo pra cá agora vou ter que esperar porque eu embarque só nove horas são oito e pouquinho ainda vou ficar fazendo uma horinha aqui até o embarque tá bom de vez em quando a gente vai batendo um papinho aqui para nós nunca foram os aviões que fizeram a azul voar mas a sua satisfação queremos dizer a você nosso cliente muito obrigado vocês fazem a gente voar este é um agradecimento muito especial pois chegamos aonde sempre sonhamos a gente vai voar mas se a gente faz o mesmo tempo a gente vai sugester semig также a gente vai sugester e a gente vai sugester por perto o que pode ser o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estou mexendo aqui, é rápido, mas é bem chatinho. O mocinho não deixou filmar, falou que antes eles estavam deixando, mas que agora a supervisão não deixa mais filmar, mas também foi super rápido, nem dava tempo de abrir a filmadora, o celular, porque tanta gente, tanta gente, agora o resultado sai daqui 4 horas, vou ver se eu como alguma coisinha e depois eu volto lá para pegar o resultado. Aí dando negativo, se Deus quiser, aí eu vou para Campinas aguardar o voo lá para Lisboa. Então vamos esperar dar o resultado, aí eu mostro para vocês, tá? Esqueci de falar, gente, eu paguei R$315,00, o preço é R$350,00, mas voando pela Ju tem um descontinho ali de 10%, então ficou R$315,00 ali o exame, o resultado daqui 4 horas. E aí E aí E aí